Olá pessoal, inscritas e inscritas, o assunto de hoje é cabelo, né gente? Vamos falar de cabelo. Quais são as seis coisas que não se deve cometer de jeito maneira no cabelo da gente? Quais as seis coisas que fazemos de errado no nosso cabelo e não devemos fazer? Eu fazia, tá gente? Fazia muito, todas essas coisas que eu vou falar, mas agora eu não faço mais, tá? Primeira coisa, gente, que eu fazia muito, mas não faço mais, lavar o cabelo com água quente. Quando eu percebi que sempre eu ressecava o cabelo, quebrava, eu parei, tá gente? Então, ó, mulheres grisalha do cabelo branquinho, principalmente grisalha do cabelo branquinho, que na verdade o branco, ele é mais sensível, é que não deve mesmo, de maneira nenhuma, ser lavado na água quente. Nenhuma cor de cabelo. Mas eu sempre falo de grisalha, de branquinho, que são o cabelo mais sensível, né? Então, não lave com água quente, que ele vai ressecar o seu cabelo e o ressecamento, ele traz a quebra, tá gente? Então, não faça isso. Segunda coisa também, que não se deve fazer em nenhum tipo de cabelo, principalmente no branquinho, é pentear o cabelo molhado, saiu ali do chuveiro, ali, né? Já pega ali uma escova e já raca, né, 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 no cabelo, passando aquela escova no cabelo molhado. Por quê? Já vai quebrando o cabelo, porque o cabelo molhado, ele é mais sensível, ele tem a quebrar mais do que o cabelo seco. Então, conforme você passa aquela escova no cabelo molhado, ele já vai quebrando, já vai ficando aquele monte de cabelo na escova, né? Deixe ele tá, assim, quase seco ou totalmente seco. E também, tá com aquele pente dos dentinhos finos. Ah, Liz, mas eu gosto de pentear. Então, penteia com o pente do dente largo, tá gente? Gente, terceira coisa também tem a ver com molhado, amarrar o cabelo molhado. Não se deve amarrar o cabelo molhado, porque quando você faz aquele rabo de cavalo com ele molhado, ali é onde a xuxa vai, que aperta, ele vai se quebrar, porque o cabelo tá molhado e tá sensível. Então, ele vai se quebrar. Quando você tirar aquela xuxa, além de ficar aquela marca da xuxa, muitos cabelos já vão ter quebrado. Então, evite, faça um rabo de cavalo, amarre só quando o cabelo estiver seco, tá gente? Quarta coisa que tem a ver também com o molhado é dormir com o cabelo molhado. O cabelo molhado é ruim quase pra tudo, tá gente? Então, dormir com o cabelo molhado também quebra o cabelo. Por quê? Porque a gente se mexe muito ali no travesseiro, né? O cabelo molhado sensível, né? Então, mexe pra lá, mexe pra cá, vai dando a quebra do cabelo. Às vezes tá aquele monte de cabelo quebrado no travesseiro, não sabe por quê. Porque dormiu com o cabelo molhado. Fora que o cabelo amanhece todo embolado, aí na hora que vai pentear, quebra também. Então, evite, tá? Dormir com o cabelo molhado. Pentear o cabelo molhado, tá? Amarrar o cabelo molhado, tá? E quinta coisa, gente. Muito importante essa quinta coisa. Usar chapinha muito quente no cabelo. Amarela o cabelo e quebra o cabelo, tá gente? Isso é um crime. No cabelo grisalho, no cabelo pratinado, no cabelo branquinho. Usar chapinha muito quente. Chapinha tem que ser 200 graus abaixo, no dia a dia ali. E quando faz um procedimento químico, que nem uma progressiva, 250 graus abaixo, tá? Cuide do seu cabelo. Não deixe jamais ficar passando chapinha muito quente, que vai quebrar todo o seu cabelo, além de amarelar. E sexta coisa também muito importantíssima, que cometemos errado no nosso cabelo. Eu fiz muito, hoje já não faço mais, tá? Então, por isso que tô passando pra vocês isso. É usar creme no cabelo e deixar ali muito tempo, tá gente? Sempre que vocês for fazer uma hidratação, uma reconstrução, uma nutrição, matizar o cabelo, sempre segue o que está no rótulo do produto. Se o produto está falando deixar 15 minutos, deixa somente os 15 minutos, tá? Isso serve pra matizador, pra qualquer tipo de creme. Só deixe aquilo que está ali no rótulo do produto. Ah, pediu pra deixar 15, você deixa 30, 40 minutos. Não faça isso, porque produto demais no cabelo, também tem a danificar o seu cabelo, tá? Por isso que está ali, se fosse pra deixar o jeito que a gente quisesse, não estava ali no rótulo do minuto, né gente? Vamos ser sincera, né? Então, gente, acompanhe sempre o que está ali, tá? Principalmente o matizador, que eu vejo muitas mulheres no grupo Grisalhos Online. Se você não conhece ainda, se você não conhece ainda, o grupo Grisalhos Online no Facebook, Mulher Grisalha, Mulher do Cabelinho Branco, entra lá, tá? Vira membro, que lá tem muitas dicas boas. Então, lá muitas mulheres falam, ah, eu não gosto de usar matizador roxo, porque eu fico com o cabelo roxo. Fica com o cabelo roxo porque ali está falando pra deixar 5 minutos e você deixa 30. Se deixar os minutos que tá ali, não fica. Tem produto, matizador roxo, que até está escrito assim, ó, se o cabelo branco tiver mais de 80%, usar com uma colher de creme branco. Então, tem matizador que tá escrito isso aí, pras mulheres do cabelo muito branquinho não usarem puro, tá, gente? Então, isso serve pra qualquer creme, hidratação, nutrição, o que vocês for fazer no cabelo. Dê preferência pros minutos que o rótulo, que a bula, a bula não, né? A bula é de remédio, né, gente? Que o rótulo ali do produto está escrito, tá, gente? Não deixe nada demais. Se os produtos em caseiro também, que vai fazer em casa, sempre deixe ali 15, 20 minutos, máximo 30, tá, gente? Que tudo demais não é bom, né? Gostou da dica? Então, quer ter um cabelo saudável, bonito, um grisalho macio, bonito, saudável? Segue essas regras, segue essas dicas que nós aí, blogueiro, não só eu, como muitas mulheres, dá essas dicas, que são mulheres que já vem há muito tempo, né, usando que nem eu, eu sou grisalha aí, há mais de 5 anos, já provei muita coisa. Então, hoje eu venho ajudar aí as mulheres que estão em transição e acaba também eu ajudando as mulheres também, de cabelo colorido aí também, né, que servem pra qualquer tipo de cabelo, essas dicas, tá, gente? Então, é isso aí. Gostou do vídeo? Likezinho. Se inscreve no canal. E fui!